Galera, eu levei uma porrada, perdi o pé de pato, o lixo, né, o step quase saiu, uma porradaria eu levei, tá bem até intenso ali pra entrar num determinado momento, mas tem altas ondias, o mar tá super clean, super lisinho, ali na outra praia que eu tava supando, né, aquela lá do fundo, e vou deixar aí vocês aí com o diário de hoje, espero que vocês curtam. Os dias que são meus favoritos, não desce pra água, hoje sem enrolação, sem muito bate-papo, tem um ondinha lá no fundo, animal, ó lá, quebrando lá no fundo agora, tá vendo a série? Olha a de trás, tem um tamanho galera, então tá com um tamanho liso, que é bom, porque eu peguei já liso assim, mas uns dias pequenininhos, então assim tá top. Como vocês já sabem, eu não vou conseguir marcar, porque eu tô sem relógio, meu relógio deu um velho bom defeito, então eu vou ficar olhando aqui o tempo por vocês, aqui pela imagem da GoPro, e o plano é só, e o plano é só fazer hoje três sessões no dia, então vou dar umas falhas agora, depois uma mais perto do meio do dia, e vou, opa, aí aqui dentro de um buraco, e depois mais profundo, é que tantas pedras soltas, ó, então eu vou via deitar aqui e vou aproveitar a corrente me puxando, peraí, ó. É porque aqui dá, dá pra ir de boa, sem buraco. Ih, mais um tiozinho aqui, do YouTube da gente. Tô me amarrando o que vocês estão acompanhando aqui, galera, é irado compartilhar uma parada que a gente ama muito, então tô, tô contente aqui quem tá, quem tá chegando aqui no canal, quem tá acompanhando aqui no geral. Bora. Uh! Oh, isso aqui é bom, esse aqui é bom. Oh, isso aqui é bom. Oh, isso aqui é bom. Oh, isso ali. Quando está liso esse aqui é muito bonito o mar É uma corrente de retorno aqui De lei que ela é meio esquisita Mas quando identifica ela está bom É uma sensação da uma pesquisa com vocês É uma sensação Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. 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 Pra pegar tudo esse tubo, mas mesmo a ser errada, botava dentro do salão Olha lá a outra Olá Tem só duas pessoas ali no cantinho Bem nublado Deixa eu ver alguma coisa aqui atrás, estou rimando um pouco mais devagar Vamos ver se... Não, estou bom Oito minutinhos e não veio nada pra mim Vou chegar de mansinho ali, sempre é uma galera, só quando Tampouco pode chegar num pico ali ainda pra sentar na melhor posição da onda Falta de respeito Tem uma série aí, hein Olha Olha aqui de mansinha Aquela corretinha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olá Olha aqui Vem uma? Sim, sim Tem um par de filhos, mas é tarde bastante Tarde, ok Vou chegar mais aqui, mas se vem é sua, ok? Sim Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vem mais aqui embaixo, vê se pega essas assim, olha Mais dentro Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui De trás, véi, achei que não foi ruim Olha O que é isso? Vamos lá! O que potencial, hein? Deixa eu estar lá! O que está ficando aqui? Não, está em frente Eu falo assim galera, porque eu boto a câmera ali na boca Então eu fico medicação, fica estranha Tem um pouquinho aqui, olha o caralho de churros Acho que tem aqui Ufa, tá longe Não Essa Vou ficar ali na casa Não, tem parede Essa talvez Ufa Ela fica sem parede, olha Talvez embaixo Não Ela morre aqui Olha, não tem continuação Se eu não vou nessa Desde na GoPro não dá pra ver direito Ficar aqui nesse cantinho O cantinho parece divertido Ó Se vem essa daqui com uma parede Com essa assim ó É animal Pescando Que bom Tô limpando aqui vocês porque tem umas gotinhas Como eu botei vaselina Que foi até um Um inscrito aqui comentou Esqueci de novo seu nome, cara Foi mal Eu fiquei tão empolgada com as ondas Que eu vim direto Mas Funcionou mais Porque eu botei muito Ontem, né Quando fico fácil Não tá funcionando Mas tem que estar limpando Não tá funcionando Não tá funcionando Muito pior Aquela primeira manobra, esse é o rolo, já segurou muito o rolo E o que você está indo? Eu vou subir o carro Vou subir Vou subir O que você está indo? Para que você tenha um caminho Vamos lá Vamos lá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, está mais de boa já Mas ali embaixo tinha um correntinho E puxando para baixo Então Tinha que dar um gás Para sair dela Não ia estar lá até agora Mas a CIDADE NO BRASIL Ela está meio que me puxando para dentro Opa A CIDADE NO BRASIL Quase deixei vocês caírem Vou ficar mais perto lá deles Vê se vem um aqui Um 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 Fiquei atrasando, 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 se eu formava o tubo Nada, dá pra dar um rolinho solta ainda Bora Não vou franhar não, hein Vou franhar aqui agora E aí, que tomei, ói E aí, que tomei, ói E aí 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 Eu vou ficar agora mais aqui pra perto deles Você pega uma forma melhor, um pouco Aqui é a esquerdinha também Deixa eu lhe embaralhar Olha aí, galera Selfizinho Tá mais aqui embaixo E aí E aí Tá mais aqui Ele quase pegou um tubo Ficou meio Dá pra ver que ele tava atrasando pra caramba Tipo que nem eu fiz naquela outra onda Fiquei atrasando, atrasando Que ela formava Olá 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 Coisa por aí, hein Fica aqui embaixo deles E aí Esses do cantinho Eu adoro muito Então quando eu vejo o outro Quebrando o cantinho Eu falo Ah, eu vou pra lá Porque elas têm uma possibilidade maior de fazer rampa Mas acho que a mara tá tão cheia Que não Não tá quebrando direito, sabe Mas Tá rolando Só desceu o triângulo Que ela faz um triângulozinho Então quando tu desce na ponta do triângulo Tu vai com muita velocidade Então é Pra mim é uma das maiores sensações De quando tu pega um triângulo Ainda mais quando vem outro triângulo Vindo assim contra Que é tipo Pode ir pra lua Do voo Então eu Eu sempre quero ir ali pro cantinho Pelo Acho que o meu lado tem uma olhada passando, hein Olha lá 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 Não sei se deu pra ver com a câmera, ela tava na boca, com as pernas tipo agarrando, ó, deve ser bem beijosa, super triangulozão, eu nem sabia como ela tava, só queria descer o triângulo, vai ser legal, hein? Valeu. Eita, eu vou chamar, hein? Eita, eu vou chamar. Oh! Eíí! 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 Olha... Não sei se eu gravei no vídeo Mas a técnica ali pra atrasar é tipo tu ficar, imagina eu tava na direita né, então eu fiquei mais claro na direita da prancha e a perna tava tipo Opa Perdi? Não Como é que eu estou? Uh! Oh! Vou ser bem trianguladinha Passando aqui, vou ver se é mais de tamanho e não tinha parede Aqui embaixo da galera, acabei de pegar uma Então... Opa Mas a gente sai? Uhuuu! Eu caí de lhe armado forte pra caramba Uh... 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 aqui embaixo da galera é bom? sim, está ficando sim quando vai ficar um pouco mais mas vai ficar mais mas vêm uns triângulos assim, super guai parecem os palos vamos lá vamos lá vamos lá E aí É um pouquinho aqui É um pouquinho aqui É um pouquinho Ui Oh, vai querer me formar É um set aí bom, hein, galera Uma série Ficar mais posicionado aqui Mais prontinho Vamos ver E ela quebra, ao invés dela quebrar assim ouca Ela quebra meio assim, ó Então é difícil até se manter lá dentro Esperar boazinha Talvez essa E aí E aí E aí E aí Olha que lisinho meu Caralho, peraí Eu acho que eles são limpos Mas olha que bonitinho, não fica assim, a água lisinha E aí E aí Não, não é? Não, não é? Olha lá Tive mais sorte aqui nesse cantinho Vou abusar da minha sorte Vê se vem outra vozinha Esse é um animal Ficou bem certinho com a rampa Tem paciente, pega uma boa Essa daqui, ela engorda aqui Então quando vem uma daqui Tem que remar extra forte Pra tentar pegar a parte ainda Que ela tá espumada Tem que dar uma espumadinha e depois ela morre Tem um buraco aqui Então quando vem uma daqui Tem que dar o gás normal Depois da remada tipo Depois tu Como tu já tá um pouco com velocidade Na parte do buraco tu consegue passar assim Opa Oh, ela vem Tu quase que quebrou ali Ela passa aqui no buraco Ela quebrou ali embaixo agora E aí E aí E aí E aí galera E como eu não sou local daqui Então eu não sei se a galera aqui é local Então tipo Mais assim do lado, a gente sobra Eu vou Eu tô não sendo muito a favor do localismo Mas existe então É porque eu quero problema Então eu fico aqui na linha Embaixo E tranquilo Acho que a galera aqui é suave assim de boa Mas eu não Não quero testar, sabe? Ficar ali azucrinando o suco da galera E o negócio desse é um dia que vem mais daqui Então Vou ficar aqui Pode ser meio que querendo passar Vocês tão vendo? Bola vem... É, meio que morreu assim E aqui mesmo tem um buraco Então É Dependendo de como é que ela venha Ou tu rema pra baixo Daqui pra cá Ou então tu rema meio de ladinho assim Pra conseguir pegar Ó Tem uns que vem mais aqui no canto E tem uns que vem mais pra lá Vou até descer um pouco mais Porque eu tô muito lento Ó Ó A chaveu mais daqui, ó 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 É Ó Ó O que é isso? Olha aí! Caraca, olha a coleta, galera! Que escurrada! Olha aí, deixa eu afastar isso! Agora ele soltou o lixo, hein! Caracoliz! Olha aí, deixa eu entrar lá no meu nari, não me ouviu! Oh! Aí é o capo! Aí! Olha! Estou toda descomposta! Perdi! Perdi o paipato! O bicho saiu! Se não a gente vai bater! Entrou aquela pressão! O caixão me jogou lá pra baixo! E... Olha! Vocês olham o frio! Mas estava falando... Estou sentindo a gotinha, olha! Tipo... Que porra daria! Não passa hoje em dia que eu acompanhei! Caralho! Mas, olha! Mereço até uma curtida aí, porque fiquei esperando pra filmar pra vocês já o da quebra! E... Não é só o rolo, hein! Vai, vai, vai! E aí vai, vai, vai! E aí vai, vai, vai! Mereço até uma curtida aí pela... Olha! Olha! A gente achou que é uma fã, hein! Uh! Uh! E aí. Na, ainda estou me recompondo, vai caer partly também! Mas, ó, é irado que eu já tô aqui, esse é o oitavo dia, eu acho, aqui no nosso diário de vídeo, mas eu tô já treinando tem uns 10 dias, assim, constantes, já dá pra ver o condicionamento, como é diferente. Porém, eu pare aqui, deixo de falar, tipo, 30 segundos e eu já tô vestindo normal, então, vamos lá. Ó, eu quero ensaiar o solzinho. Tá lindo, Mauro, gente, porque do dia que a gente faça o dia 5 e o dia 5. Tô aqui meio ainda repanando aqui o penteado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Ah, não temos aqui! Vamos lá! É mais uma rua Estou aqui com 42 minutos Opa 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 Oh Vou pegar mais uma Vou deixar a câmera Continuar Pegar uma boa Aqui pra gente Olha, se você está vendo até aqui Deixe aí nos comentários Se vocês estão curtindo aqui da série Vou ficar ainda mais uns dias Vamos fazer aqui Veio mesmo assim de ladinho Olha galera Lá prendo, lá prendo Tomei aquelas que estão tomando de lado É só ventina Ela parece que vem ali pra cá Mas ela para aqui Aquela pies Talvez uma andulação daqui E dá para pegar uma esquerda E vir com a que bate ali Caracolos Você acha da vida Vamos experimentar essa Olha Já morreu aqui Olha Ok Tá bonito? Não 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 saia aí Um pouquinho Deixo Não saia aí Enfim Se inscreva no canal Uma dessas grandes me pegou ali mesmo, pegou a minha aleta e tudo, tenho força, se engancha! Sim Está super divertido Mas aqui você pode mandar do pico contra a arena Sério? Contra a arena Este me golpeou porque eu não creia Foi super forte Sempre tem que pegar o buggy forte Porque o que você vai tirar da mão Estou muito forte Você tem que ter cuidado Uma vez que eu perdo os dentes Sim, tem que ter cuidado Muito cuidado Sim, tem que ter cuidado Sim, tem que ter cuidado Sim, uma aula forte Sim Você sabe qual é a aula forte, qual é a flor Tem que ter cuidado Vamos ver se vem lá atrás Tem a loja aqui? Não Está funcionando aí Está funcionando aí Sim 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 1, 2, 3 Aquele momento de calmaria, descer mais um pouquinho, a gente pegou mais do que vai. A calmaria está chegando, já está ficando com o setzinho um pouco melhor. Vamos fazer o segundo treino, olha aí, isso é mais ali. Eu vou em casa comer alguma coisa, mas é botar o vídeo aí para vocês. Para renderizar no computador, para publicar daqui a pouco, né? E vou voltar para dar umas fadinhas, porque eu acho que a maré vai secar agora. Essa maré que a gente supou foi meia maré para cheia. E na maré mais vazia, o mar fica melhor, fica mais buraco. Então é o tipinho de onda que eu mais curto. E eu vou fazer mais um treino ali de uma horinha, no final de tarde. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. E como vocês já falaram... Olha o que ali! Não, aqui na beirinha? Caraca! Essa é a praiazinha, galera. Eu até espero aí que um dia a gente possa pegar ela boa. Estou todo dia olho e acho que vai rolar. Estou aí na esperança que ela funcione. E que eu possa um dia aqui gravar com vocês aqui também, nessa onda. Mas pronto, era só para falar um beijão para vocês. Se vocês não entrarem no YouTube para ver o vídeo de amanhã. Feliz Natal! Tamo junto! E espero que vocês estejam curtindo aqui esse diário. Tá bom? Valeu! Tchau!